Eu sou o Vlad Oliver, vejam, como vocês podem ver aqui, o que faltava fazer no nosso processo aqui é ajustes, porque isso aqui é uma sintonia muito, muito fina e eu vou confessar a vocês que sinceramente não estou muito satisfeito com isso. Eu acho que a luz aqui, em alguns lugares a luz ajudou muito, mas em outros não tanto, o que eu tenho que fazer aqui? Nosso amigo, depois que ele termina a tralha dele aqui, vamos fazer alguns ajustes aqui para ver se eu consigo mostrar de uma forma menos ruim o que eu preciso fazer aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou dar um, vou fazer o seguinte, isso aqui é um object, se eu tirar isso aqui daqui, estou pensando aqui num jeito de, deixa eu ver se eu venho aqui, isso aqui é elucubração, tá? Elucubração, a gente precisa vir aqui, caspita, onde é que está essa tralha, meu? Não consigo, consigo duplicar essa trulha aqui, meu? É, vamos ver aqui, se eu vier aqui, deixa eu ver, aqui, caspita, tá bem difícil, né? Se eu vier aqui, então, onde é que eu... não consigo, cara, ver se pode... Ah, caspita, isso aqui não é fácil, não, meu. Bom, eu preciso vir aqui em algum lugar, vejam, vertical split, né? Vertical split, ele fez dois, eu vou pegar esse aqui, isso aqui é minha visualização. Caspita, onde é que está isso aqui, meu? Isso aqui, onde está o view, meu? 3D view. Aqui, 3D view. Esta aqui, minha visualização. Eu estou tentando ser menos ruim isso aqui, né, cara? É, dar um z. Render. E aqui a gente vai fazer o seguinte, puxa isso aqui aqui para cima. É, não, não é horizontal split, é puxa aqui. Caspita, agora eu quero... Eu quero empurrar isso aqui para cima e não consigo, amigos. Como é que se faz isso, meu? Ah, eu tenho certeza que em algum lugar aqui eu tenho que ter uma... Horizontal split, cara. Ele está me dando mais opções aqui, eu quero cortar isso aqui, eu quero tirar as opções, não quero pôr, meu amigo. Ah, vai para a puta que te pariu. É isso aqui que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo deixar isso aqui mais trabalhado, porque senão é impossível de você entender o que você está fazendo, cara. Realmente a questão operacional aqui é muito esquisita. O que eu tenho que fazer é o seguinte, vocês viram que para cada posição de câmera eu tenho uma mudança muito radical na luz aqui, que atrapalha um pouco o entendimento dessas manchas aqui. Vejam, eu estou aqui, neste objeto aqui, eu estou com um ponto 559. O dele é seis e alguma coisa. Se ele vai para seis e alguma coisa, eu perco, vejam só. Eu posso, se eu estou em 559 novamente, puxo isso aqui para cá, vejam, vai ficando cada vez mais brilhosão. E eu não quero isso tão brilhoso desse jeito. Então vamos puxar isso aqui um pouco mais para trás aqui, vocês vão ver. Outra coisa diz respeito ao seguinte, vejam só. Eu tenho esses três ajustes aqui, eu fiz mudanças nesses ajustes. Uma delas tem relação a isso aqui, vejam. Quanto mais eu mudo isso aqui, mais brilhoso fica a superfície do concreto também. Então eu achei que puxando isso aqui mais para cá, vejam, se eu trago isso aqui para cá, é muito brilhoso, etc, etc. Então eu vou precisar ir aumentar, vejam. Isso aqui também faz diferença, ok? Então o que acontece? Eu preciso ir fazendo ajustes que me mostrem esta situação aqui, ou seja, um concreto mais seco e uma poça d'água mar molhada, ok? Acho que é isso. Bom, eu odiei o que eu mesmo fiz aqui para tentar mostrar, porque muitos tutorialistas mostram dessa forma. Porque fica mais proporcional aqui, você consegue visualizar melhor, né? Mas sinceramente não estou conseguindo fazer nada disso aqui. Bom, sempre existe a possibilidade, nós estamos. Agora eu sei que eu estou em 4,58, né? Sempre existe a possibilidade de eu chamar um outro Blender e tentar uma outra configuração, ok? Para mim tentar visualizar o que eu estou vendo aqui, velho. Não esquece que... Por que eu estou fazendo isso? Porque essa parte que eu estou mexendo aqui, para vocês entenderem, Eu estou estragando, na verdade, um processo que eu já fiz, né? Eu não queria repeti-lo. Então, veja, não está ruim quando você chega próximo aqui. Parece que está molhado, parece que tem um pouco... Eu só acho o seguinte, ele deixou o concreto dele molhado demais para o meu gosto. Mas aqui, olha, se eu tenho esta posição aqui, eu estou muito satisfeito com ela. Então, vamos chamar isso aqui... Qual é esse MyPark aqui, meu? Esse MyPark é o MyPark 8. Porque eu estou com o MyPark 7 aqui como primeiro. Vai dormir, meu. Chama essa praga aqui e para de me encher o saco. Oh! Blender Funk. Bom, vocês estão vendo que isso aqui não é o fim da picada, né? O que eu estou querendo é simplesmente trazer meu Blender 8 aqui para ver se eu perdi alguma coisa no processo. Chega uma hora que realmente você fica doido, cara. Fica doido e a doidura cruza o zóio. Como é que é? Da gastura e cruza o zóio. Onde é que eu estou aqui? Para mostrar. O Blender está aqui. E o outro Blender está pedindo a régua aqui. Pronto, Blender. Venho aqui. É, esta é a situação em que eu estava. A única coisa que ele não fez aqui, pelo visto, veja. Está gritando lá o... Essa trolha aqui que está gritando, dizendo que tem pouca memória. Vá para o inferno, para o diabo que te carrega. Ignore. Cáspita. Z Render. Vamos ver se o Z Render... O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando trazer de volta aquela configuração que eu fiz, né? Vocês veem que está aqui, né? Nem tudo está perdido, né? A aguinha está aqui, o troço está ali, enfim, enfim. Enfim, enfim. É. Eu não estou insatisfeito, não. Para um procedural, até que está bom. Não sei o que é pior aqui para a gente visualizar os nossos sofrimentos aqui. Se é esta visão aqui, eu estou 559, essa aqui está certa, isso aqui eu fiz até 1. Isso aqui é verdade, esse mix eu deixei aqui. Bom, isso aqui está realmente do jeito que eu deixei quando eu comecei o vídeo, ok? E é isso. Bom, entre mortos e feridos salvaram-se todos. O que eu vou vir aqui, eu vou vir e fechar isso aqui. Ficou bonito isso aqui, né, cara? Isso aqui eu não quero que salve, quero continuar no meu My Park 8 horizontal, não vertical. Então, dou um save aqui e a gente continua a nossa vida por aqui. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.